Imagens aéreas mostram como a paisagem do município ficou transformado pela camada de gelo que se formou. Estamos aqui na Fazenda Retiro, a temperatura é de menos 0,5 graus nesse dia 31 de maio de 2024. Bastante frio por aqui. No bairro Pomaria, a temperatura chegou a 0,9 grau. Monte Verde, distrito de Camanducaia, também teve o segundo dia consecutivo de geada. Até uma flor ficou completamente coberta pela camada de gelo devido ao frio intenso. No distrito, os termômetros registraram 0,3 grau.